O que você quer dizer é o que você quer dizer? Quem conhece futebol, quem não usa futebol da maneira fria e coerente, pela razão, vai ver que a gente tem chance de vencer esse jogo. Claro. Mas o futebol, infelizmente, tem sempre o melhor vencedor. Se vesse o vencedor daqui hoje, seria o Santarelli. Mas, eu tenho a lamentar, por uma torcida dessa, que todo o clube do Brasil gostaria de ter, e a gente tem isso do nosso lado. Infelizmente, a gente não tem dado a lei de ter para essa torcida. Infelizmente, nesse momento, o nosso melhor não está sendo suficiente. Agora, a gente tem procurado, no tempo todo, ganhar os jogos. Infelizmente, não tem acontecido essa vitória que todos nós esperávamos. Então, não nos conto por causa, enquanto sim. Pessoas que só querem ajudar o Santacruz. Como eu lhe falei, isso não é para baixo. Presidentes, comissão técnica, jogadores, e principalmente a torcida. Então, quem queria hoje aqui, pegar a torcida e colocar a festa de triste? Ninguém. Muito menos os jogadores. A gente queria ser aqui hoje muito feliz. Para passar um domingo em casa tranquilo, uma semana em paz. Mas, a gente não foi feliz nas nossas finalizações, e estamos ali para acertar e não para errar. Infelizmente, a gente não conseguiu fazer os gols suficientes para nos dar vitória, aonde a equipe do Sergipe fez duas vezes e acabou fazendo dois gols. Obrigado.